Quem viaja de avião reclama que o preço dos lanches nos aeroportos é muito mais alto do que em outros lugares. Por isso, a Infraero vem investindo em lanchonetes populares. São 15 produtos com preços tabelados e mais em conta do que o comum. Fazer refeições fora de casa pesa no bolso e nos aeroportos ainda mais. Mas agora uma alternativa oferece produtos a preços mais baratos. Lanchonetes populares como essa aqui do aeroporto de Congonhas em São Paulo também já funcionam nos aeroportos de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Londrina, Natal e Recife. São 15 produtos do cardápio de café a misto quente que tem os preços controlados pela Infraero. É uma opção mais acessível de alimentação nos aeroportos do país. Ela tem um diferencial que é justamente uma cesta de produtos, produtos mais consumidos dentro dos aeroportos, como um café, um misto quente, um suco, uma água. E esses produtos, eles são registrados, os preços são registrados por até 12 meses. Após esse período, nós fazemos uma reavaliação desses preços em função do mercado local e eles poderão ser corrigidos. Daniela e Arthur estão chegando de viagem e gostaram da surpresa na lanchonete. Aqui está muito mais barato que em comparação aos outros aeroportos. Nos outros, quando a gente ia comer, a gente pagava um preço absurdo, tipo o dobro daqui. Aqui eu e minha namorada, nós comemos e pagamos o preço de uma refeição minha nos outros aeroportos. Foi bom, aqui está muito bom o preço. Hoje, aqui nessa lanchonete, o que nós lanchamos foi mais ou menos um lanche só para uma pessoa. Então, duas pessoas se alimentaram, ficamos satisfeitas com um só valor, um valor fixo. O que em outras lanchonetes a gente comeria e ficaria bem mais caro.